Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais um vídeo de recebidos no ar! Eu sei, eu sei que eu dei uma surra de recebidos pra vocês, gente, no último mês, mas é porque eu recebi muitos presentinhos, assim, do qual eu sou extremamente grata, eu não tenho, assim, palavras pra agradecer a vocês por todo o carinho que vocês me deram, as lojas, as empresas que me acolheram e me mandaram as coisinhas também, gente, realmente tô muito feliz, não vou poder enrolar muito, porque tem bastante coisinha aqui pra mostrar pra vocês, a grande maioria, gente, que eu recebi de leitoras, de seguidoras e amigas que vocês são, que pra quem me acompanha no Snap, via minha emoção a cada caixinha que eu recebi aqui em casa. Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês, tá bom? A primeira caixinha, gente, eu recebi da leitora Sandra Santos Sullivan. Já agradeci todas pessoalmente, Sandra, muito obrigada, eu fiquei realmente encantada com tantos produtinhos e dentro da caixinha, gente, olha que coisa mais fofa que ela mandou, eu quase morri quando eu vi isso aqui. Olha isso, gente, é uma bonequinha de louça de porcelana. Diz a Sandra que essa bonequinha é pra Belinha, mas Sandra, perdoa, Flor, esse daqui só quando ela crescer que eu vou entregar na mão dela, porque é de louça e ela quebra isso aqui em dois segundos, então por enquanto vai ser da mamãe da Isabela e vai ficar comigo, eu tô muito apaixonada, muito obrigada pelo carinho de verdade. Ela me mandou também, gente, uma caixinha com sabonetes da Natura, é da linha Amo Sussurro, eu acho que é uma linha nova, porque é uma linha que eu não conhecia, eu ainda não abri, gente, mas pela caixa já dá pra sentir que é muito cheirosinho. Veio também, gente, sabonete pra Belinha, mamãe e bebê, que eu amo, a Belinha usa até hoje. Veio um creme hidratante desse da linha Soul da Natura, que é aquele sem fragança, que eu era louca pra testar e agora eu vou poder, tô muito feliz de ter recebido. Ela me mandou também, gente, uma ampola capilar, 3 minutos milagrosos, de Pantene. Eu amo os produtinhos da Pantene, vou ter a oportunidade de provar esse aqui também, contar pra vocês depois o que eu achei. E ela me mandou também, gente, várias semijóias, que me deixou doidinha, fiquei apaixonada. Veio esse cordão aqui, muito lindinho, com um pingentinho de menininha, e eu acho que é ela mesma que faz, gente, porque tem o nome dela aqui, ó, Sandra Sullivan. Vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo também, que eu acho que ela entrega pra todo o país. Veio, gente, um charmezinho lindo de morrer. Olha que fofo isso, gente, isso aqui é uma câmera, que coisinha mais linda. Eu acho que dessa vez eu vou ter que ceder a Pandora, gente, que eu não tenho, mas é o meu segundo charmezinho que eu ganhei aqui no Brasil. Então, acho que quando eu voltar pros Estados Unidos, vou ter que providenciar a minha Pandora. Esse par de brincos, lindo de morrer também, gente. Nossa, uma peça mais linda que a outra. Esse cordão, que aparentemente é de pedra natural, gente, é lindo esse cordão. Lindo, lindo demais. Ele é mais bonito pessoalmente do que em vídeo. E esse parzinho de brincos aqui, que já não está mais na embalagem, porque eu usei, ele é lindo, gente. E ele tem dois lados, essa bolinha maior e a bolinha do outro lado menor, sabe? Então você pode usar o lado que você quiser. É, achei muito diferente. Muito lindo, tanto que eu já usei, não aguentei. Me achará, Sandra Suliva. Mais uma vez, muito obrigada de coração, viu, Flor? Aí, gente, pra quem me acompanha no Snap, sabe que eu também fiz um encontrinho aqui em São Paulo, no Shopping Tatuapé, onde eu fiquei, assim, muito surpresa, porque muitas meninas foram me ver, assim, sabe? E eu fiquei realmente muito emocionada. E, gente, elas não só foram me ver, como me levaram também presentinhos, gente. Olha que coisa mais fofa. Então eu ganhei essa caixinha, a próxima que eu vou mostrar, de uma leitora e amiga. Duas, na verdade, né? A Thalita Pinheiro e a Leidiane Fiocchi. Muito obrigada, minhas fofas. Gente, elas são, assim, uma simpatia muito fofa, assim, sabe? A gente já fez até amizade. E veio com uma cartinha linda e tudo, que eu deixei até no Snapchat pra vocês verem, mas eu já li, vou guardar forever. Foram duas caixinhas, tá, gente? Eu vou mostrar o que veio dentro das duas, porque é bastante coisinha. Elas me deram um trio de sabonete desse daqui, da Ecos, que eu já amei o cheiro, já fiquei apaixonada. Vieram quatro sabonetes gigantes aqui dentro, um diferente do outro. E um mais cheiroso do que o outro. Muito obrigada, meninas. Ela me deu também uma paletinha, gente. Se eu soubesse que eu ia ganhar essa paletinha, eu tinha deixado pra gravar o vídeo com a maquiagem da Ruby Rose depois, sabe? Ela me deu essa paletinha aqui da Ruby Rose, a natural, com cores lindíssimas e que eu testei, que eu gostei mais dela do que a sombrinha que eu usei no tutorial. Mas, enfim, não vai faltar oportunidade pra eu usar pra fazer tutorial de maquiagem pra vocês. Veio um batom da Natura Faces. Vai rolar maquiagem também usando só produtos da Natura, viu, gente? Porque eu ganhei bastante coisa da Natura. Esse batom que ela me deu aqui é o batom roxo. Linda a cor. Linda, linda, linda. Nossa, eu fiquei apaixonada, mas eu não vou fazer foto pra vocês, porque eu ainda quero tirar foto só dos batons da Natura. Depois eu deixo as fotinhos lá no Instagram pra vocês verem, tá? Veio um perfume, gente, chama Elxis. Eu acho que é assim que fala. Esse perfuminho aqui, ele vem assim nessa embalagenzinha vermelha. Nossa, ele é maravilhoso. Tô até passando aqui pra cheirar mais uma vez. Gente, é muito cheiroso, de verdade. Veio uma máscara da Avon, que eu estava louca pra testar, que tem muita gente falando dela também. É a máscara Big Define da Avon, que ela promete cílios mais compridos e mais volumosos. E é a prova d'água também. Não testei ainda, mas vou testar, gente, pode ter certeza. Vieram esmaltes, gente. Dois da Natura Bem Bela e dois da Avon Color Trend. Essas cores são lindíssimas. E veio até um brilhozinho labial pra Belinha, gente. Vem escrito o nome da Belinha aqui. Até da Belinha elas lembraram. Olha que coisa mais fofa. É da Color Trend da Avon também. E eu vou deixá-la usar, tá bom? E veio uma base, gente, que eu já estou testando. Estou pirando nessa base. Vai sair resenha aqui no canal dela pra vocês também. Que é a base da Abelha Rainha. Essa base HD aqui, que, gente, eu tô... Sério, eu já testei. Tô pirando nela. Veio também, gente, essas meninas são doidas. Quantos presentes, gente. Veio também um creme hidratante da Avon. Da linha Encanto Irresistível. Esse creminho aqui, que, gente, a embalagem dele é linda. Mas eu ainda não usei, mas eu vou usar com certeza tudo. Eu vou usar tudo e vou contar pra vocês. Veio um sabonete íntimo feminino da Avon também. E veio, gente, da Renew, um gel de limpeza facial. Meu Deus, eu tava louca pra testar. Vou testar também e vou contar pra vocês. Estou apaixonada por tudo. Muito obrigada, Thalita. Muito obrigada, Leidiane, do fundo do meu coração. De verdade, viu? Recebi também, gente, da Jéssica Santana. Esse colarzinho aqui, lindão também, que é daqueles de pendurar, gente. Vocês vão me ver usando muito, porque eu achei ele lindo. Muito obrigada, Jéssica, sua linda. E recebi também, gente, da Mili Souza, com cartinha e tudo. Ai, vocês são muito fofas, gente. Eu vou guardar essas cartinhas pra sempre, de verdade. Do fundo do coração. Ela me deu uma necessairzinha com esse chaveirinho lindo, lindo, fofo. E dentro também, mais três sabonetes, desses daqui da Natura, de erva doce. Que eu simplesmente amo, amo. Sou apaixonada por esse cheirinho aqui. Esse eu vou levar embora pra usar lá nos Estados Unidos, tá? Obrigada, viu, Mili? É Emília o nome dela. Muito obrigada de coração. E essa caixinha aqui, gente, eu recebi hoje. E eu fiquei muito abobada com o que tinha dentro dela, sério. Eu comecei a tremer, assim, que eu nem olhava dentro do Snapchat de tanta coisinha que tinha aqui. O nome dela é Ilse Lene Oliveira, mas na verdade a gente chama ela de Ilse. Mas eu agradeci ela mil vezes no Instagram. De tão fofa que ela foi comigo, gente. E veio, assim, impecável a caixinha, né? Só que eu não sou do tipo que guardo pra mostrar depois, gente. Eu abri tudo lá na hora e quem me acompanha no Snap viu tudo. E dentro veio essa sacolinha fofa, gente. Até com lacinho e tudo. Cheia de produtinhos dentro. Olha a cartinha que ela me mandou, gente. Olha isso. Ela fez o S, assim, e o P de Sandra Pinata em pérola. Meu Deus! Eu fiquei, assim, sem palavras quando eu vi isso aqui. Eu fiquei até boba, gente. E eu deixei também a cartinha lá no Snap. Ela me mandou uma plaquinha, assim, dessas de maquiagem, sabe? Junto com a espátula. Que pra quem é profissional como a gente, a gente usa bastante. Até essa ideia ela teve. A espátula veio aqui. Eu não vou tirar, gente. Mas essas espátulas de metal, assim, que a gente usa pra misturar maquiagem aqui. Eu fiquei, assim, muito feliz. Veio também, gente, uma sombra em lápis da Mary Kay. Branquinha, assim. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ela tem vários brilhinhos, assim. Ela fica linda. Vieram dois triozinhos de sombra, gente. Um deles chama Purple Eclipse. E a outra chama On The Horizon, que é além do horizonte. Que são esses dois triozinhos aqui lindos, gente. Também da Mary Kay. Eu não tinha nenhuma sombrinha da Mary Kay. Nunca experimentei. Vou experimentar agora. Veio também, gente, um apontadorzinho de lápis da Mary Kay. Muito fofo, verdinho. Lindo, lindo esse verde. É bom que a gente não perde, né? Porque apontador, a gente só lembra dele na hora de apontar o lápis. E aí, geralmente, ele some quando a gente mais precisa. E esse verdinho aqui vai ser bem mais fácil de achar. Mas ele é lindo. Veio, gente, uma coleção da linha Time Wise da Mary Kay. Eu fiquei muito boba quando eu vi isso daqui. Ela mandou pra mim o primer da Mary Kay. Todos eles nessa embalagem aqui. Esse daqui é o primer. Ela mandou o removedor de maquiagem pra área dos olhos. Que eu já ouvi falar muito bem desse removedor aqui da Mary Kay. Vou testar e vou contar pra vocês também. Veio, gente, um hidratante redutor de linhas de expressões. Também da linha Time Wise da Mary Kay. Nossa, eu fiquei muito feliz. Sério mesmo. Veio um creme de limpeza 3 em 1 Time Wise também da Mary Kay, gente. Eu não vejo a hora de usar. Eu era louca pra testar esses produtos. Tô boba, tô boba, sério. E veio, gente, uma base dessa matte tão famosa da Mary Kay. Essa base aqui eu já tinha. É uma das minhas bases favoritas da vida. Só que a cor que eu usava em mim é 05. Que fica levemente escura pra mim. Ela me mandou a 04, que vai servir certinho pra mim. E eu fiquei muito, muito feliz. Ela me mandou também, gente, dois esmaltes lindos de secagem rápida da Yes Cosmetics, gente. Essas duas cores lindas. Essa daqui é a cor 5209 e essa daqui é a cor 5271. Dois batons da Yes Cosmetics, que eu já vou mostrar eles abertos pra vocês. Olha que lindo, gente. Esse daqui é a cor ultravioleta e esse outro aqui é vermelho indiano. Lindos, lindos. Veio também, gente, um delineador da Yes Cosmetics. Uau! Gente, bem pretinho, olha isso. Super pretinho, mas eu vou testar e vou contar pra vocês depois tudo que eu achei. Olha esse aqui, gente. Se não é um encanto. É um pingente de menininha. É a Belinha, gente. Que lindo que ela me mandou. Isso aqui já me fez chorar logo que eu vi, assim. De emocionada que eu fiquei. E esse último aqui, gente, eu fiquei louca quando eu abri. Olha isso, gente. Olha que amor isso aqui. É um chaveiro de cachorrinho, gente. Todo cravejadinho de pedras. Gente, que lindo isso. Eu morri. Morri isso daqui. Eu vou usar, assim, de decoração. Não vou usar nem como chaveiro de tão lindo que é. Meninas, muito obrigada pelo carinho. De verdade, assim. Eu não tenho palavras pra agradecer. Eu não quero chorar aqui na câmera, mas eu já agradeci todas vocês pessoalmente também. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Agora os próximos, gente, eu recebi de empresa, tá? Eu recebi umas coisas muito chiques. Da empresa Influenster. Ela me mandou, gente, essa máscara de cílios. Muito luxo da Giorgio Armani. Gente, não tinha nada dessa marca Giorgio Armani. É muito chique. Ela é mara. Eu vou falar melhor dela pra vocês depois, futuramente. Mas é chique demais. Veio nessa caixinha aqui, olha. Da Giorgio Armani. Muito chique. E ela me mandou também, gente, essas três sombrinhas em creme que eu já tô testando. E vou contar pra vocês depois o que eu achei delas também. Vou colocar mais detalhes sobre esses produtos nas minhas redes sociais. Na fanpage, no Instagram, no blog. E falar o que eu achei deles. E usar também tutoriais pra vocês futuramente também. Foi de uma empresa americana que eu recebi, tá, gente? Influencer. Vou deixar o site na descrição do vídeo pra vocês conhecerem também. Thank you, Influencer. I love it. E o restante, gente, foram comprinhas que eu fiz, tá? Eu tive na 25 de março, semana passada. E fui numa lojinha de maquiagem. Onde tinha muitas maquiagens legais. Inclusive maquiagens importadas, tá? E eu comprei, gente, essa paletinha aqui de corretivo. Que eu já usei, inclusive, em tutorial pra vocês. Da Playboy. E eu fiquei muito impressionada com ela. Eu amei por conta da qualidade. Ela vem nessa gavetinha aqui embaixo. Mas eu já deixei aberta pra ficar mais prático de eu mostrar pra vocês. E olha, amei mesmo. E vocês podem encontrar ela na loja Território da Beleza. Que é a parceira aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Comprei também, gente, um BB Cream da Latica. Olha essa embalagem. Que coisa mais linda. Eu estava louca para experimentar esse BB Cream. Só que eu só encontrava ele online. Eu não queria comprar ele online. E eu achei a pegada dele, assim, muito parecida com a marca Etude House. Que é uma marca de Hong Kong. Que já tem uns produtinhos lá nos Estados Unidos me esperando também. Dessa marca que eu vou comparar. E vou contar pra vocês futuramente também. Ou seja, vai sair resenha e comparação pra vocês também desse produto. Comprei, gente, quatro batons líquidos de efeito mate da Latica também. Olha, essas quatro corzinhas lindas aqui. Que eu não vou fazer sorte. Porque também vai sair resenha desses batons muito em breve pra vocês da Latica. Até a embalagem deles também. Muito parecido com os produtos da Etude House. Mas são lindos. Mas eu vou mostrar com bastante detalhe na resenha. E comprei também, gente, esse pincelzinho aqui. Que é o pincel número 15 da Bult. Pincel super famosinho. Já comprei muitos pincéis aqui no Brasil, gente. Nem queria comprar esse. Mas como eu não tinha adquirido nenhum pincel da Bult. Então eu quis comprar esse aqui. Que é o pincel 15. Para experimentar e contar pra vocês também o que eu achei. Esse daqui é aquele de esfumar. Bem lindão. E por último, gente. A quem disse Berenice. A nossa diva maravilhosa, Bruna Tavares, gente. Ela fez uma linha pra quem disse Berenice. Chamada Faz Olhão. Que dia 12 de setembro foi quando começaram a vender. Dia 13, eu, a Michelle e a Jéssica já corremos lá. Pra quem disse Berenice. Pra poder adquirir a nossa coleção. Essas quatro aqui, gente. Que são as holográficas. Só tinha quatro holográficas. E eu peguei as quatro. Mas não se preocupem. Eu não consegui mostrar detalhes pra vocês. Porque vai sair resenha. Dessa coleçãozinha também. Esses três duozinhos aqui. Lindos, fofos. Tinha mais. Mas eu só peguei esses três. E o lápis preto também, gente. Que ela fez. Pra quem disse Berenice. Da linha Faz Olhão. É um lápis normal. Só que ele tem o esfuminho do outro lado. E ele é super pretinho também, gente. Mas vai sair resenha. Não se preocupem. E aí, aproveitando a deixa da quem disse Berenice. Gente. Eu comprei aquela máscara divina. Que eu já queria há muito tempo. E ela realmente é divina. Eu fui lá o mês passado. Aí me deram a exagerada no lugar. Eu acabei não voltando pra trocar. Fiquei que é exagerada. Mas depois eu voltei lá. E acabei pegando a divina também. E comprei também, gente. Um demaquilante. Um sabonete demaquilante. Porque o meu estava acabando. E eu gostei muito desse demaquilante. E comprei pra repor o meu estoque. E acabou, gente. Esses foram todos os presentinhos e comprinhas que eu fiz. As últimas do Brasil. Se depois que eu gravar esse vídeo chegar mais alguma coisinha. Eu só vou mostrar em Orlando pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez todas as meninas que me presentearam. Do fundo do meu coração. De verdade. Agradeço muito pelo carinho de todas vocês. Sem palavras. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Isso me ajuda bastante na divulgação. Me sigam também nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo. Enorme pra vocês, gente. Fiquem com Deus.